Bom galera, voltei aqui Tinha carregado O cartão encheu e aí eu Aproveitei e descarreguei aqui No notebook Notebook velho de guerra E aí a gente tá subindo aqui a serra A serra de brejinho De brejinho e porto Dá uma reduzida aqui Pra sétima, é capaz que ele vai pedir mais Como ele tá vazio Aí eu tô brincando Um pouquinho com a marcha aqui Podendo escolher marcha, né Mas quando o carreto tá cheio, galera Já escolhe a marcha lá no pé da serra Sobe com a marcha Boa já, pra não ficar brincando De trocar a marcha no meio da serra Essa serra aqui Pra vocês Aí do sul, né Essa serra aqui não é lá grande coisa Mas Aí ó Tá vendo É um perigo É O cara vai ultrapassar a gente Na serra, na curva Só podia ser um pé de brejinho Galera, vocês que usam pé de brejinho Cuidado, galera Cuidado Tenha mais atenção Não pensa que porque vocês é pequeno Que vocês conseguem dominar a situação Não é assim não A vida é uma só Tá bom Igual tem nós Somos caminhoneiros do bem Mas tem muitos caminhoneiros aí Que não tá nem com nada não Joga vocês no ribonceiro abaixo aí E acabou, entendeu Então tenha mais atenção Claro que eu não vou fazer uma coisa dessa Mas não é todo mundo que é igual eu Então tá aí Então tá aí ó Então como eu ia dizendo O caminhão tá vazio Tranquilo, mano O caminhão carregado Tenha atenção aí Escolha a marcha certa aí Pra não errar a marcha Beleza galera Aproveitar aqui também E falar A respeito de uma coisa aqui Que já me pediram Umas vezes aqui Eu Tá acabando a terceira faixa Eu vou puxar logo pra outra aqui É A respeito do Desse mecanismo Né Desse mecanismo aqui Então Esse aqui É o freio estacionário Né E esse aqui É o freio da carreta Tá bom A galera me pergunta Como usar Como usar o freio da carreta Né Então galera Pra usar o freio da carreta Quando vocês vão usar o freio da carreta É quando você tiver É Embalado Entendeu E quando a carreta começa a embalar O caminhão Né O cavalo começa a embalar E você começa a sentir Que a carreta tá empurrando O cavalinho Entendeu Você começa a sentir Que a carreta tá empurrando o cavalinho Então Você vai dar uma triscadinha Não é puxar não A dúvida tava era aqui Né Quando usar E como usar Né Ó Você vai só Que ele Esse estacionário Ele puxa e trava Esse aqui Ele volta Tá vendo Então É Como você vai usar Você vai dar uma puxadinha de leve Ó Ó Soltar Tá vendo É assim Aí na hora que você sentir Que a carreta tá empurrando o cavalo Você corre aqui ó Tá ó Ó E pode soltar Mas não precisa de segurar não Tá E de puxar até lá embaixo não É só puxar Até quando você Vê que tá controlando ali Entendeu Aquele peso Que tá vindo pra cima do cavalinho Tá sendo controlado Ó Tá vendo Ó O caminhão vai parando A carreta freia Não o cavalo Freia só a carreta Entendeu E nisso É Vai controlando ali E a galera usa mais assim Pista molhada também Né Quando tá chovendo Que O caminhão começa a pegar o embalozinho Né A carreta começa a pegar o embalo E aí a carreta começa a empurrar o cavalinho Então É Pra não dar o L Né Pra não dar o L A A gente vai e usa O freio da carreta Né A gente dá uma puxada Uma regulada É Na velocidade da carreta E aí ela para de empurrar o cavalinho E enchuva Pista molhada Quando Dá o L É por causa disso Porque a carreta empurra o cavalo E aí a pessoa não consegue Controlar o O O peso da carreta Fazer com que a carreta freie É E aí Ela acaba dando o L Mas você controlando aqui No freio da carreta Tá Então revisando Galera Não Não puxe e segura Tá Ele é só o toquezinho Ó Porque ele Ele é solto Ele não trava igual esse de cá Não Esse de cá se eu puxar ele trava É o freio estacionário Se eu puxar ele trava Tá bom Tá isso aí galera Tá aí uma explicaçãozinha É Pra nós ir finalizando o vídeo aqui Tá bom Eu já vou deixar pra filmar mais adiante ali Atravessando a ponte É A ponte ali do Rio Tocantins Que atravessa pro lado de Porto Nacional Beleza galera Vamos que vamos Então galera Paradinha aqui Rapidinho Só pra Pra comprar uma coquinha Né Ah Faz bem que a Coca-Cola Podia patrocinar o canal do Beto Brasil Né Vai tomar Coca assim lá longe Vai falar nessa Coca-Cola Assim lá longe Que tal O Beto Brasil sendo patrocinado pela Coca-Cola Aqui o patiozinho Aqui no entroncamento Da Aqui no entroncamento Da De Porto Nacional Com o brejinho de Nazaré Da onde eu vim E pra cá Oliveira de Fátima Né Então tá aí Tô bem no entroncamento Aqui na frente Um secador Ali Onde vocês estão vendo Aqueles cones ali Pra frente um pouquinho Ali tem uma balança Que é Pra Pesagem ali Pra travessia do Pra travessia do Da ponte né Que tá limitado O peso A 30 mil quilos Então carreta só passa tudo Né Carreta não passa por ali Carregada Só passa vazia Tá bom E aí tá a mulinha A mulinha e um G420 Ali da Canabrava Na puxa do soja Tá bom Eu vou aqui Olha as bolinhas de fogo Aí ó Eu vou aqui ver se eu Compro uma coquinha gelada Galera aí o posto foi desativado Esse posto tava funcionando Até o começo desse ano Desativado Tá tudo aí desativado Ali o secador E eu vou aqui na conveniência Se eu compro ali um Um refri Beleza galera Tudo de bom Ah comprei aqui ó Patrocina nós aí Uai Olha aí ó Hein Patrocina nós aí Ajuda o canal do Beto Brasil Então galera Mas eu tô sorrindo aqui É do seguinte É Olha lá Ela lá na porta Olha lá A menina vendedora Eu cheguei Na hora que eu entrei Com a câmera ligada Por isso que eu desliguei ela Na hora que eu entrei Ela abriu um olhão Ela falou Uai Que que esse doido Vem filmando Aí eu Virei a câmera ali Pro lado do Pro lado do Do freezer Da geladeira E aí Ela pegou e ficou assim Toda desconfiada Falei Que que esse maluco Tá filmando Gente É É assim mesmo galera O pessoal fica meio desconfiado mesmo Não é comum Você chegar com a câmera na mão Assim Entrar no estabelecimento Assim Sair filmando né Não é comum ver isso Então tá aí galera Passar aqui na balança Mas quando eu tô vazio ali A galera tá ali Só de binoc É filmar ali Mas não deu não Então tá aí ó Carreta carregada não passa Só passa truque Até trinta mil quilos Um truque não carrega mais que isso Acho que não chega nem a isso Acho que não chega nem a isso A carga do truque é É vinte e três Total né Preso bruto total É vinte e três Aí no máximo Se eu tiver enganado Vocês me corrijam Galera do ciclismo Galera do ciclismo aí ó Tá aqui é uma É uma chegada bem bonita aqui A travessia dessa ponte Né Essa mata De um lado e do outro aí Né É uma mata preservada Aí ficou bem bacana É calçada aqui ó Tá bom É bem friozinho aqui Diferente dos outros lugares Tá uma mata totalmente fechada De um lado e do outro aí Não deu pra ver direito Mas É isso aí Show de bola essa chegada aqui Da ponte aqui Pra atravessar pra Pra Porto Nacional Vamos filmar aí Travessia da ponte De Porto Nacional Coca-Cola Daqui a pouquinho Dá outra picadinha nela Pra atravessar a ponte ali Dá uma golada Eu almocei lá Em Curubi Mas aí Não Não tomei nada Cara Tomei nem água O rapaz lá Da DB Me ofereceu o almoço lá É Eu aceitei um pouquinho Né E aí Mas aí não tomei água Nem nada E embora direto E aí já rodei Faixa de uns 200km mais ou menos É 258 Tem até pau Mas aí eu rodei Tá faltando Tá vendo que faltando uns 60 Ou 58 mais ou menos Então eu rodei uns 200km aí Aí ó Lago Esse é o lago De Porto Nacional Muito visitado Por pescadores Né Muito visitado Por pescadores E aí a ponte Aqui na época da praia É muito bom aqui Na época da praia Aí a galera pescando E aí essa é a ponte Essa ponte ela tá em É No papel Ela está em reforma Mas só no papel Mesmo Tá bem Ó Bem acabadinha Por baixo Os pilar Tá tudo trincando Né Na verdade Ela já era pra ter sido Isolada E Já era pra estar Consertando Né Mas como O governo É daquele modelo É fraco E vai pulando Com a barriga Queira Deus Que não seja eu Que despenque aqui de cima E nem que seja Nenhum outro Mas Corre o risco Né Qualquer hora A pessoa tá passando Por aqui E essa misera Desabar Aí aqui do outro lado Tem uma balança Também Que a gente vai passar Por ela É Aliás Mas a gente não vai Passar por ela Porque essa balança De cá Já é pra quem Tá Vindo de Palmas Né Pra quem Tá vindo de Palmas Sentindo Palmas Curupi Né O brejinho De Nazaré Aí a gente Aí a gente não passa Nela Porque a gente Tá indo Pra Palmas Né Eu resolvi Filmar essa parte Aqui pra vocês Eu ia encerrar O vídeo Lá atrás Mas aí resolvi Filmar aqui E quem tiver E quem tiver chegado Até aqui É realmente Quem gosta De acompanhar O canal Do Beto Brasil Né Então se você Chegou até aqui Deixa aí nos comentários Eu cheguei Até o final Eu gosto Do canal Do Beto Brasil Tá bom Se você chegou Até o final Aí Deixa pra nós Aí o comentário Eu cheguei Até o final Eu gosto Do canal Do Beto Brasil Aí a outra Balança É aqui Só que é sentido De quem Vem de Palmas Né Beleza galera Rodoviária Rodoviária De Porto Nacional Rodoviária Zona Né Não é mais Rodoviária De interior Não Ela é Rodoviária Boa Agora Rodoviária E tanto É uma cidade Pequena Né Ao Mercedes C 180 Mercedes C 180 Galera de Porto Nacional Que acompanha O canal Do Beto Brasil Um grande abraço Para todos vocês Galera de Porto Nacional Uma cidade Histórica Do Tocantins Né Tem ali Seus monumentos Históricos Tem a praia Tem uma igreja Aos fiéis Católicos Aqui se encontra Uma igreja Muito grande E Muito visitada Se eu não me engano É Ah Eu vou esquecer O nome da Da senhora Da 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 igreja Senhora de Aguadaluco Parece Uma coisa assim É Mas é Eu acho Que é uma coisa Assim Nossa senhora Aguadaluco É uma coisa Assim Mas a cidade É histórica A igreja É histórica Ela foi fundada Há muitos Anos Atrás Ela é Bem visitada Aqui na cidade De Porto Nacional E Tem A faculdade Ela é bem visitada A cidade é bem Movimentada Pelas faculdades Também Pelo Aeronáutica E E E agora Pela plantação De grãos Pela plantação De grãos Ó Agora É A gente Vai chegando Aqui Do lado Norte Né De Porto Nacional Que é a saída Para Palmas Beleza galera Então galera Agora eu vou Finalizar o vídeo Por aqui Daqui Para frente Daqui Para frente Não tem muita Coisa Para mostrar É o que vocês Já viram Que é a Cidade de Palmas E a chegada De Cidade de Palmas E eu só tenho A agradecer A vocês E repito Que a gente chegou Até aqui O final É porque realmente Gosta do canal Do Beto Brasil Tá Então não esqueça De deixar aí É Nos comentários Que você chegou Até aqui Para mim Para mim Ter uma noção Né Se vocês estão gostando Ou não Aí Dos vídeos longos Se vocês estão gostando Ou não É Das minhas filmagens Longas Né Do meu conteúdo Assim Apesar que não é Um conteúdo Né Não é um conteúdo É esse Nesse vídeo aqui Né É variado É conteúdo E conversa fiada Tá Esse vídeo Eu filmei mais Para Para conversar Com vocês Aí Bater um papo E Mostrar aí Né Matar a saudade Da mulinha Da nossa Mercedinha querida Né Mas é para Registrar esse momento Aí Né Que eu passei Ontem e hoje O dia todinho Praticamente No comando Da nave No comando Da mulinha Tá bom Então galera Muito obrigado Fiquem com Deus Espero que vocês Tenham gostado Realmente É Para mim poder Estar continuando Com vídeos Assim Tá E E Tá aí Na luta Do crescimento Do canal E o canal Só cresce Com a ajuda De vocês Aí Propagandazinha Esse hotel É de um É do pai De um ex-pastor Lá da nossa igreja Então Tá aí Um hotel Ótimo Aí É familiar E eu conheço O dono Daí Você que Vier a Porto Nacional Tá aí Um hotel Alvorada Irmão Ronan Abraça aí Irmão Ronan Tudo de bom Se tiver assistindo Esse vídeo Aí Deixa o comentário Então galera Como eu ia dizendo Vocês É quem Quem ajuda No crescimento Do canal Compartilhando Clicando em joinha E Se inscrevendo Tá bom Falou Abraço E Tudo de bom